Dionísio distribuiu a bola rapidinho, coloca nos pés do Ronan, ele tem ali o Edson do lado, Ronan tenta ver o cruzamento, no meio a batida de primeira! Gol! De Miller para o Atlético de Alagoinhas! O Carcará voa alto com um bonito gol, numa arrancada pela esquerda, a tentativa de cruzamento foi na medida, que visão de jogo, que batada de primeira, o Yuri ainda foi no lance, por outro ângulo, no detalhe, no show de imagens da TVE, haja categoria na finalização, Miller, para a alegria do torcedor do Carcará, ligado na transmissão da TVE, um para o Atlético, zero para o Vitória! A jogada começa numa transição rápida da defesa para o ataque, com uma queca que é um lateral! No lugar do 11, o Vitor, Leandro, com você! É, o Vitinho saindo para a entrada do camisa 21, Paulinho, olha o Vitória chegando, a tentativa, pode ser o gol de empate, olha o toque! E aí, gol de Ítalo para o Vitória! Numa bonita jogada, o camisa 20 rubro-negro foi abrindo espaço na defesa! Acompanha a repetição, recebe o lançamento, a conferência por ali, o Aníbal deixou o Ítalo, escapou do goleiro, e antes que a zaga se apresentasse com um toque sutil, deixa tudo igual em Alagoinhas, por outro ângulo, no show de imagens da TVE! É, Ítalo, aposta do técnico Rodrigo Chagas, mostra para que veio, um para o Atlético, um para o Vitória! Faltava o drible para abrir o espaço na defesa, e aconteceram dois dribles, né? O Ítalo recebeu, passou pelo Bremer, passou pelo Fábio Lima, deu o toque para o fundo do gol! 19 em todo o estado, na casa dos 82%! Vem o Vitória de novo, está sem goleiro, pode ser a chance agora do Soares, o gol da virada! Gol! De Soares para o Vitória! Numa saída infeliz do goleiro Fábio Lima, num choque com outro jogador do Atlético, Soares estava livre e tocou para o fundo do gol! E agora tem a preocupação, os jogadores ali do Atlético de Alagoinhas, com o estado de um dos atletas que acabou se chocando com o goleiro Fábio Lima! Você vê aí no detalhe o Soares, recebendo o abraço dos colegas do time do Vitória! Vira que vira o rubro negro, acompanha a repetição! A saída do Fábio Lima, a bola sobrou para o Soares, sem ninguém no gol! Viram o Vitória em Alagoinhas! Por outro detalhe, aí a saída do goleiro, ele esqueceu de falar para o zagueiro que estava saindo, houve o choque, e aí o Soares toca a bola para o fundo da rede, dois para o Vitória, um para o Atlético! Quando o Atlético se atirou para o ataque, o Vitória tentou numa bola longa, e aí o Fábio Lima se... Tchau!